Bom dia, o meu trabalho é intitulado Fotoquimia Prevenção de Nanocorreadores Lipídicos Contendo Quercetina contra a Radiação Ultravioleta A. Bom, os flavonoides, como a quercetina, são substâncias que apresentam um potencial fotoprotetor, reduzindo os efeitos da radiação ultravioleta. Entretanto, como a maioria das substâncias de origem natural, a quercetina é uma substância muito lipofílica, o que compromete a sua absorção na pele e, consequentemente, a sua atividade como fotoprotetora. Dessa forma, torna-se interessante aplicar tecnologias que modifiquem esse problema. Especificamente, a produção de nanopartículas lipídicas sólidas é uma alternativa que melhora tanto a penetração quanto a atividade fotoprotetora por características físicas únicas das NLS. Portanto, objetivou-se nesse trabalho analisar a fototoxicidade de nanocorreadores com quercetina frente à radiação ultravioleta A no modelo da Artemis Salina-Lich. Bom, as nanopartículas foram preparadas pelo método da microemulsão, utilizando cedo de abelha, cedo de carnaúba, tunha 80, lecitino de soja, quercetina e água purificada, utilizando um homogenizador de álcool cisalamento. Essa mistura foi fundida e pipetada em um beca com 40 ml de água purificada, sob agitação a 20.000 rpm por 15 minutos, nesse homogenizador de álcool cisalamento, também conhecido com turrox. Bom, uma solução contendo apenas quercetina e dimetil sulfóxido, DNCO, foi preparada para comparação com os resultados da nanopartícula. A fototoxicidade foi avaliada em 8 concentrações de 7,81 a 750 microgramas por ml, em contato com 20 artemias irradiadas a 160 J por centímetro quadrado, que é determinada como a dose letal. Como demonstrado na figura ao lado, você possui vários potes com concentrações diferentes e todas essas são irradiadas às mesmas concentrações de 160 J por centímetro quadrado. Após 24 horas, faz-se a leitura da viabilidade das artemias. Bom, e nesse ensaio, o resultado foi que as nanopartículas aumentam a capacidade fotoprotutora da quercetina. O ensaio indica que a quercetina, por si, possui uma proteção de 91,6, mais ou menos 7,6%, na concentração de 250 microgramas por ml e 100% em 750 microgramas por ml. As nanopartículas apresentam uma maior proteção, atingindo 100% de viabilidade já em 250 microgramas por ml. Esses resultados evidenciam a atividade fotoprotutora da quercetina, além de demonstrarem o potencial das nanopartículas como tecnologia para filtros solares, aumentando a atividade da substância por suas propriedades físicas e por aumentar a sua penetração na pele. Abertura 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 Abertura